É gurizada, tamo no Londrina, chegada com sucesso, vocês acompanharam no vídeo passado, já deixei o Crespo, já vim em casa, tomei um banho, jantei, usamos o banheirinho, então começando mais um vídeo com o Bruno Garcia, agora finalizar a viajada com chave de ouro, vamos chegar no Seasa pra descarregar, beleza? Como vocês sabem, tô adiantando todos os vídeos porque meu filho vai nascer e eu preciso ficar mais uns diazinhos em casa, vocês sabem como é que é, vocês tem família, vocês são um ser humano igual eu, vocês sabem, beleza? Vamos aí, carregadinha de batata, carregagem 100% pro box do Erwin Tunis, vamos chegar lá pra descarregar agora, beleza? Então esse vídeo vai ser a descarga, chegando no Seasa, enfim, como vocês já estão ligados e a batata é um negócio diferente, bem legal também. Carguinha top, bem baixinha, não deu muita sacaria porque eu já vou explicar antes que vocês fiquem, nossa, o cara tem um 540 e o cara não carrega. Não, pesado, é que é o seguinte, o box já tem o caminhão próprio e o caminhão próprio foi carregar mil e poucos sacos lá no interior de São Paulo, pro outro lado. E eu fui buscar o que completa a venda, entendeu? Então saiu, basicamente é uma carga de truque, tá ligado? Truque de truque aí, tem 700 sacos. Então, tá explicado. Sempre tem os mimimi, né? E outro, o caminhão tá aí, tá pra trabalhar, ele tá trabalhando e tudo certo. Se não é viagem, nem ganha grama, se não viaja, nem ganha grama, se bota muito peso, nem ganha grama, se não bota, então é nóis. O caminhão tá aí, ele tá viajando e não dá nada. Fiu, pesado? Vamos encostar lá pro Seasa agora e vai dar boa. Graças a Deus aí, viajadinha 100%. Vamos encostar no box do R. Antunes, nosso amigo Dori e nosso amigo Rogério. Fiu, pesadinha, até dá doido. Ué, é bom, pesado. Nossa, o 540 vem passeando. É Deus na frente, nós no vácuo sempre. Sempre, sempre, sempre. Bora. Ó, deu nem pros pneus esquentar. Nem esquentou os pneus do carro. Vamos que vamos, pesado. Chega lá, a gente encosta no box, deita pra descansar, porque eu também sou filho de Deus e eu também mereço. Peguei as cobertas que estavam sem aqui, peguei o travesseiro. Vamos ali pra Seasa, que é pertinho de casa aqui. Mas eu derrubei o chinelo. Cadê o chinelo? Nossa, quem lembra do pânico? Cadê o chinelo? Nossa, isso é velho, hein? Só os deus antigos, vai lembrar. Bora que bora pro Seasa. Mais um dia de descarregamento. Mano, eu peguei a mania errada. É uma mania errada de dirigir assim, ó, com a perna cruzada. Como esse caminhão não tem embreagem, então não tem necessidade de você ficar com o pé aqui. E eu fico com o pé aqui perdido, eu fico, parece que eu tô torto, mano. E é o costume de sentar assim, tá ligado? Nossa, tô... Mano, tem hora que eu fico com raiva eu mesmo de ficar cruzando a perna, velho. É um tique, sei lá. Vamos que vamos, pesado. Cansadinho, hein? Acordei duas e meia da manhã e tamo até agora no corre. Ah, é só gravar vídeo pro YouTube, beleza. Bora. Finalizou o contrato, compromisso. Vamos dar, ali. Acordando os vizinhos em tudo, hein? Acordando os vizinhos em tudo. Cês já devem estar cansados de ver essa rua também, né, rapaziada? Mas não tem o que fazer, eu moro aqui, né? Bora, vamos encostar lá no Serraza e eu gravo mais pra vocês, é os guris. É, chegando mais uma no Serraza, com a bênção de Deus, com a graça divina. Tirar a música aqui, se não dá direito à autoral, esqueci. Vamos encostar no Serraza aí que vai dar boa, gurisada. Calma, Vorvo, calma, Vorvo. Tudo sob controle. Ele avisou, ele apitou? Porque ele tem um sensor anti-colisão. Se ele ver que cê vai bater, ele apita, tá ligado? E ele avisa. É bom demais isso daí. Às vezes cê vem meio desatento e tal, e coisa, e ele avisa. Isso é muito bom. Um dos sistemas de segurança da Volvo. Levantar bem à frente. Mas vai chegar no Serraza com estilo, hein? Dentro do horário, cê tá doido. Vai encostar ali, pesada. Graças a Deus chegamos. Feira concluída com sucesso. Deu boa, pesada. Vai encostando aí, ó. É os guris do horário, eu disse. Mais uma feirinha pra conta. Graças a Deus, hein? Apesar de eu encostar ali, eu já... Mando, já gravo mais pra vocês aí. Chegamos, 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 chegamos. Aí, rapaziada. Tamo no SEASA. Vamos encostar agora e dormir, né? Achar nossa vaguinha. No box. Dez pra meia-noite. É aqui que eu tenho que entrar. E pra me encostar o brabo. Eu tenho medo de ser asa. Meu medo é esbarrar em alguém, tá ligado? Meu único medo que eu tenho é de bater em alguém. Deus o livre. Deus o livre. Ou alguém bater em mim, né? Vai dar boa. Pra me encostar lá. Vai dar boa. É aqui, ó. Box do R. Antunes. Minha vaguinha pro lado de cá, se não me engano. Martini. Lá na frente, lá. Do lado da grade, o Dori pediu. Deixa eu ver certinho aqui, ó. É por aqui. Deixa eu confirmar. Aí, rapaziada. Tamo encostadinho no box. Na faixinha que o Dori pediu. Olha, até pintaram nova faixa, ó. Dá pra dar má um dezinho. Má rezinha só. Botar o para-choque bem na faixa aqui, ó. Beirando aqui. Um espacinho pros meninos amarrar o caminhão. Certo? É um deserto esse SEASA, essa hora. E aqui a pezinha. Pezinha dos meninos aí, ó. Veio pra cá também, ó. Deu os dois pro box aí, ó. Ó que top. Ah, é bem, bem em beirandinho mesmo ele parou, ó. Olha aí o carradão. Vai descarregar nós dois aí, ó. Top a pezinha, hein. Cê tá doido. Cê tá doido, ó. Deus cuida. Show, pezado. Ajeitar aqui a minha, já era. Deu boa. Agora vou dar um ar descansado. O caminhão tá encurtinado. Cobertinho do tigrinho. E olha a zebra. Ai, elas que tinham lá em casa na reta. Foi as que eu peguei, pezado. Esqueci o travesseiro, cara. Ai, meu Deus. Peça num cara que não gosta de dormir sem travesseiro, cara. Ou é duas coisas que eu não gosto de fazer na minha vida. Dormir sem travesseiro e comer sem feijão. Arroz e feijão, mas tem que ter feijão, tá ligado? Uh, meu Deus. Descansadinho, agora é meia-noite. Duas horas abro o ceazo. O guri do box chega. Pega nota e pode dormir até o sol bater na cabinha. Máxico ou tô com sono? Não vou mentir. Aí, rapaziada, mais um dia já amanhecido. E eu acordei agora. Sete e pouco. Aí. Na verdade, o cara nunca dorme, né? O cara fica dando umas cochiladas e acorda e cochilha, acorda e cochilha e acorda. Ali tem muito mato, ó. Pega muito bichinho na estrada. Depois tem que dar um trato. Já tamo vazio. Mas que eu douro aqui, ó. Não é rentoso, hein, rapaziada? Os caras são agilizados, hein? Você tá doido? Os caras são rápidos demais, rapaziada. Já tamo vazio já. Eles vão finalizar ali aquela batata ali, ó. Aí eles já vão montar minha carreta aqui. Vou até botar meu eixo pra erguer já, senão depois eu esqueço. Aí, loninha dobrada. Depois eu preciso abrir essas lonas, rapaziada, e jogar uma água nelas, tá ligado? Eu vou levar lá na garagem do Crespo, pra nós podermos molhá-la certinho, porque ela tem que ser molhada umas duas, três vezes na próxima usada, no caso, né? Eu tinha que ter feito antes, mas eu não fiz. Então depois eu vou levar lá no Crespo, pra nós fazer isso aí, deixar 100%. A batata que nós trouxemos aí, pesado. A batatinha que veio aí, ó. Que coisa linda. Ó. Coisa mais linda, pesado. Coisa mais linda. Borradinha certinha. Lona nova. As cordas. Deu boa. E aqui eu tinha parado bem beirando aqui, ó. Aí. Ficou um espaço bom pros meninos desamarrar aí. Deu certinho. Mas vai começar a juntar as coisas aqui. E daí, partiu pra casa. Vou achar um café pra eu tomar agora. E tá... Fome. Só jantei em casa ontem, já vim direto. É ali a pezinha. Rodória, pezinha. Rogério. Top, que sabe? É nesse box aqui que trabalha meu amigo Paulinho Batatê. Tá de férias. Agora tá nas carradas. Guri, papai. Guri. Vamos saindo do Seasa. Com a graça e a bênção divina. Aí, hoje, dia que tem feira pesada. A saída do Seasa é aqui por trás. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Sexta-feira começa... As duas da manhã. Aí, terça, quinta, sábado e domingo é só pra mexer com as frutas. Mas eu acho que eles vão mudar pra cá, ó. Porque eles estão reformando, estão ajeitando. Eu acho que a entrada do Seasa vai ser aqui depois. E eu acho que vai mudar pra cá, daqui a uns tempos. Tem bem mais espaço, né? Lá tá ficando apertado já. Eu acho que lá vai ficar uma entrada pros clientes. E aqui vai ser a entrada dos caminhões futuramente. Aí já sai aqui atrás do posto, ó. Aí. Show de bola. Agora vamos pra casa. Ali abaixa o seu caminhão. Trocar o cheque. Muito obrigado ao R. Antunes, Rogerão, Dori. Pela amizade de sempre. Por isso que eu digo pra vocês, eu falei num outro vídeo. É sempre bom você fazer o seu trabalho da maneira correta. E toda vez que você quiser um frete, você consegue. Então, assim, por isso que eu prezo tanto. Fazer os horários em deixar de comer, deixar de tomar um banho pra chegar mais rápido. Tirar uma noite, duas, se for o caso. Pra poder chegar mais rápido. Porque no Seas, o que vale é o seu nome. Ó. O que vale é o seu nome. Então, você tem que fazer o possível e o impossível pra não se queimar, entendeu? E é isso aí. Mais uma despejada com sucesso. Que vamos se botar. Graças a Deus aí, ó. Seas do Londrina. Vaziozinho, graças a Deus. Você tá doido. Agora pra casa, descansar o corpinho. Cestou. Cestou. E cestou da melhor forma. Ai, ai, ai. Tá me enchendo. Vamos dar corajoso, hein. Me dá doido. Quem curvou agora foi ele. Saiu um 540 preto bonito na minha frente ali, ó. Deu boa. Deu boa. Partiu pra casa. Vou lá completar os tanques. Que eu gosto de deixar os tanques sempre cheios. Por que, pesada? Pelo menos nesse aqui, né? Porque esse aqui eu sei que não vaza. Não tem perigo. Os outros caminhões antigos, por que os vazar. Esse aqui eu sempre deixo ele abastecido. Que o dia que sai a carga, eu já saio direto. Para parar, abastecer. E parar, parar. Mas já troco o cheque também, né? O cheque que eu recebo, eu troco tudo em abastecimento. Como nós temos mais caminhão, então eu vou trocando em abastecimento, tá ligado? Aí o posto troca e abate na dívida daí, né? Que a gente abastece e paga a cada quinzena, né? Então fica bom assim. Aí os cheques que nós vai recebendo, nós vai acumulando e deixa no posto. Aí, por exemplo, ah, eu devo 5 mil. Ah, eu tenho 10 mil de cheque, aí fica 5 mil de saldo. Ou eu tenho cheque, faltou um pouquinho, outro mês a gente paga. A gente faz esse jogo sem tudo aí, né? Porque daí você não tira dinheiro do bolso para estar abastecendo o caminhão. Você vai abastecendo com o próprio frete que você vai recebendo. Olha o cara do banheiro que tá com a porta aberta e nem envio. Eu tenho esse costume, mano. Eu peguei essa mania de olhar a porta dos carros, ver se tem porta aberta, sabia? Aí se eu vejo, o Dom Zinadinha avisa o cara, ô, tua porta tá aberta aí. Aí o cara fecha, que é um perigo, mano. Porta, porta aberta que fala... Porta aberta que fala, tipo, ela não fechou direito, ela só encostou, tá ligado? Bora! Bora! Bora que bora, é os guri! Mais uma no chão! Então, até em casa novamente, pra finalizar o dia... Vou dar uma ajeitadinha aqui nas lonas, o menino vai deixar tudo dobradinho pra mim, ó. Olha aí, gurizada. Depois eu vou molhar elas, vou lavar e vou guardar elas, né? Pra não ficar no tempo. E o saquinho de batata, falando aí, comer bastante purê. Comer bastante purê, comer bastante batatinha frita. Tá garantido o fim de semana. Show de bola, gurizada. Fechou? Então é isso daí. Dá uma descansadinha no corpo, que o Nath também merece. Nath também é filho de Deus. E deu boa. Carradinha 100%. Chegamos no horário. Comprometido. Deu tudo certo, é isso aí. Fechou, meus amigos? Então, essa foi a última viagem aí, até o qual o Exan nascer. Assim que ele nascer, vou dar mais umas semaninhas em casa aí. Daí depois a gente volta pras viajadas aí. Fica mais na região mais perto aí, beleza? Então é isso daí. Eu tô indo nessa. Ah, e lembrando. Agora eu falei nos outros vídeos pra trás. Vai sair vários vídeos especiais, tá? Nessas próximas semanas aqui. Eu tenho vários vídeos antigos pra mostrar pra vocês. Fazer um filme de cada caminhão. Vamos fazer algumas coisas bem legais. E eu tenho certeza que vocês vão assistir bastante, beleza? Tô indo nessa. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Tamo junto e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí